M-R-G Eu mostro como cê é moleque, cê pode ser R-G, bota seu CP Então presta atenção, aqui não é área Agora mano, eu sei que nesse rap se na falha não representa Presta atenção que se aposenta, pitada e com o item levada e hoje te ausenta Mano aqui você tá travado, presta atenção nesse imprompizado O olho tá estalando, mano tá além Cê fumou muito agora, seu cérebro foi por além Presta atenção, quero ver o que cê vai falar Porque hoje é aqui mano, cê não vai aguentar Eita, acusações fortes hein M-R-G volta 30 segundos de resposta, vai que vai É flow e digição, meu mano pega a levada Por isso agora segura que logo vai pancada É flow e digição, mano você não entende o som Por isso agora eu chego nesse dom Cê tá ligado que logo tu vai pro chão Flow, levada e não traz a reflexão Informação menor Agora fica arrepiando E logo eu te bato, saio despiando Cê fala logo de área, meu mano Mira de agora, de atrás o tormento Cê pode até ter a área Só que eu ganho de você e conquisto o seu terreno Cê tá ligado que o olhar é mais sereno E agora eu batendo em você, cê tá logo é aprendendo É só agir, rapaz, era que você aprende rapaziada Seguimos assim pela ordem Barulho para a pita Barulho para a M-R-G Por vocês 1 a 0 M-R-G Os jurados votam em 3, 2, 1 2 a 1 M-R-G M-R-G 1 a 0 Terminou ele volta Vai que vai Eu bato nesse cara mano, eu tô tranquilão Agora eu sigo aqui mandando a informação É arena, meu mano, desse cara, Deus me livre Ele tá achando que logo é Aquiles Cê tá ligado, tem que ter feito de ferro E ao mesmo tempo mano, o seu território não é fértil Eu quero ver, tu manda as suas linhas E ao mesmo tempo mano, a minha rima contamina Cê tá ligado, aqui eu faço rap o dia inteiro Cê é potência, arranca o terceiro Cê tá ligado, pode, pode, pode responder E ao mesmo tempo eu não tô pensando em você Que bom, que bom né É bom, que bom A namorada dele agradece Pita de resposta, 30 segundos Vai que vai, DJ Quer falar de música, não toma até uma água tônica Porque aqui no rap, ciclamento, soa pentatônica Se você não entende, tem que aprender Musicalidade, mano, não é R&P Um cara quer falar que faz sol Só que na realidade, bro, Rafa Morena Cê mandou é mal Então presta atenção Tô, deixa eu te dizer Cê é muito mais chato do que ouvir aquele R&P Porque agora eu te digo Sinto muito, mano, não é comigo Aqui cê corre, é perigo O cara aqui deu até uma engasada Mas sinto muito, mano, a dona de tropa em rada Se liga, mano, então deixa eu te dizer Agora tipo um violão, acabo com você Coitado, violão Seguimos assim, então Primeiro voto de gordão em 3, 2, 1 Olha, fingiu demência Empate, pelo gordão Esse sinal é sinal de empate, rapaziada Certo, deu pra entender Então ele tá aí, tá aqui, ó Cureira, terceiro round Vocês votam Para MRG Fala tudo, meu cumpadre Pita Fala, hein, rapaziada Estou totalmente animado Barulho para MRG Barulho para Pita Um MRG Um terceiro, Pedrinho resolve em 3, 2 Nossa, que cara, é 3 Terceiro round, então, né 1 a 1 a 1 Quem começa? Terceiro e decisivo round De pita na voz, DJ Sorta Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vai, caralho, fala com a mão dele, então Chegando, fazendo, mano É que nessa disputa Corro nessa velocidade Mais rápido que a puma Então presta atenção Deixa eu te dizer Sinto referência na tua roupa Até pode crer Só que mano Aqui não sou estilista E hoje mano Sinto muito Você arrumou uma briga Só que aqui mano Se você manda é muito mal Quero ver Você vai mandar E o doente mental Nem falei de Rafa Moreira Mano Você tá de alarde Por isso agora Seu sistema Eu faço a sabotagem Você tá ligado Tu é pita Marca bobeira Eu rampo suas linhas E faço uma piteira Você tá ligado Mano Na moral vou te dizer É Rafa Moreira Tá pensando mais nele Você tá ligado Mano Quem diria Agora eu mando Rap com emoção Isso que é hit e poesia Aí mano Tô percebendo Que tá em shopping É segunda vez Que o moleque Fala em pensar em homem Presta atenção Então deixa eu te falar Sei que tá Que ideia errada E quer vir pra mim rapar Você tá ligado Meu mano Por isso agora Você já tá de alarde Seu ataque No segundo round Foi muito ruim Alerta, alerta, alerta Alerta decorada Alerta decorada É no seu caderno E se no mundo Mano Vai pro cemitério Por que você tá ligado Mano É tipo um camitase Meu alerta É bomba na sua cara Sem amizades Cemitério Meu mano Eu sigo no talento Eu posso até morrer Eu volto Com as linhas Renascimento Até porque Você não entende A minha casa Renascimento Sempre foi Próxima fase A sua divisão Entendeu? Renascimento Segunda fase Nova fase Família Vocês ouviram Vocês sabem Como é que funciona Pela ordem Barulho para Pita Show Barulho para MRG 1 a 0 MRG Por vocês Jurados em 3, 2, 1 2 a 1 Pita Pita está na próxima Próxima